Segurança e Serenidade Segurança e Serenidade Segurança e Serenidade Ele falava a respeito de segurança e serenidade, fechando o nosso glossário da semana passada. Ou seja, que serenidade, que é a felicidade humana, tem muito a ver com segurança, confiança, fé no bom sentido. Não no sentido fanático. Fé no bom sentido, que vem da percepção de que existe algo mais. Entendam que fé é uma parente muito próxima da intuição. Ela não tem meios termos. Eu tenho fé de que existe a justiça. Não, mas eu tenho só 50% de fé. 75%. Como pode ser isso? Como é que alguém dosa a confiança, a fé na existência da justiça, da bondade? Ou você acredita? Não acredita, não cabem meios termos aí. Porque isso é um mundo, a intuição, que não tem graus que nem a razão. A razão é que eu estou quase entendendo essa equação de matemática. Eu estou 50%, estou 70%. Eu quero saber se você já pensou em alguém dizer, eu estou quase intuindo. Espera aí, eu estou no meio do caminho. Me dá mais um tempinho que já já eu vou intuir. Estou no meio do caminho. Não, a intuição é automática, instantânea. Pum, intuí. Então a fé é quase que uma experiência interna. Quando você tem, tem. Isso te dá solidez, te dá equilíbrio. Isso te dá possibilidade de estar de pé. Estar acima das adversidades. Porque você sabe que tem algo que não pode ser perdido. A angústia, a ansiedade, vem da gente achar que tudo o que temos, vamos perder. E aí a consciência apoia onde? Onde ela apoia para ficar de pé? É desesperador. Já falei para vocês e repito sempre, porque isso é uma coisa que eu ouço toda semana. As pessoas culpam os vícios pela alienação dos homens. Os homens, quando estão vazios, vão para a periferia dos vícios. E se não fossem esses, seriam outros. E serão outros. Mas ninguém que está pleno de si mesmo, ninguém que tem um sentido de vida profundo, precisa se alienar em vícios. Eu não imagino, Leonardo da Vinci, não, deixa a Mona Lisa aí paradinha, deixa eu ali beber uma bebida alcoólica. Pode ser até que bebesse, porque era um festeiro, não é? Mas olha, ele não esqueceria da essência da vida dele, da obra dele, da marca que queria deixar no mundo. Normalmente um centro vazio gera uma fuga para a periferia. Não culpem os meios, culpem o vazio interior do homem, que sempre encontrou formas de escapar. Sempre houve. Sempre houve vícios, fugas, diversões para o homem esquecer de si mesmo. Só atualizou tecnologicamente. Então a serenidade, que é sinônimo de felicidade, é sinônimo também de segurança. E aí